Especificamente Depois nós temos o disco A Festa Vai Rolar E esse disco A Festa Vai Rolar Tem de novo Essa sequência do Neko Martens Irani Pires já não está mais na banda nessa altura aqui Esse disco foi lançado especificamente Pela Public Connection E a Arte também Que era uma gravadora que gravava Grupo Relo Gravava essa galera de uma forma geral E aqui A Public Connection Então lança esse disco aqui Da Festa Vai Rolar com as seguintes músicas A Festa Vai Rolar, Locutor Apaixonado Que também rodou bastante Ai Amor, Que Beleza, Namorar Namorar é outra música que aqui Eu vou ir lá no fundo do baú Porque Namorar é uma música Que eu ouvi e conheci pela primeira vez No programa Bandas e Alegria Do Amarildo Monteiro, que passava na Parabólica Nas quartas-feiras, por volta das nove da noite Ali E eu me lembro de ter visto a banda Beat pela primeira vez E nem sabia direito quem era o Neko Martens ainda Apesar de toda a história que ele tem Nesse programa especificamente E Namorar também é uma música muito nessa vibe Do que eu falei Dessa música praiana A banda Vai Beat tinha muito essa coisa De ser uma banda Com um repertório praiano De uma forma geral Então é mais uma música que chama muita atenção Amor de Verão Entre Quatro Paredes Menina Paixão Chama Ardente Alegria no ar Festa do Larry Lara Biquíni E Biquíni Remix Nessa trajetória aí Da banda Havaí Então nós temos também Outra característica muito forte Dos anos 2000 Que era A banda teve cerca de 10 anos De existência só Mas deixou uma marca gigantesca Por conta do talento de Irani O talento do Neko também Mas essa característica De trazer A sensualidade De trazer letras Sempre bastante ousadas E tudo mais Com essa vibe meio praiana Com um tom de voz Que lembra muito A música pop americana O Neko usa muito esse drive A lá Brian Adams A lá outras bandas Que estão ali Fazendo muito sucesso Nesses anos 90 Anos 2000 Que cria Uma conexão muito grande Com o público jovem Então eu acho que De uma forma indireta Embora não tenha feito Tanto sucesso Como bandas Como Brilha Som Como Passarela San Marino Que de certa forma Também rejuvenesceu Um pouco o gênero A banda Havaí Tem uma responsabilidade Muito grande De rejuvenescimento Desse gênero Então fica muito Esse registro Um bom dia Pra Odete Reginato Obrigado pela companhia E também Muito bem Vamos lá então Seguindo